Agradecer a todos os professores que trabalham conosco ali na AGES, né? Então, vou falar o nome de todos. Opa, vamos lá! Então, agradecer as irmãs Montovani, que trabalham conosco ali também, professor Josué, da fisioterapia, a professora Maria Eduarda, as psicólogas de Mayara e Caroline, deixa eu ver se estou esquecendo mais alguém, né? A Karine, né? Karina Bartolomeu, apesar de não estar ali dentro da sala de aula, né? Mas nos auxilia, né? Imensamente, ele todo o nosso dia a dia, né? Na secretaria. Então, agradecer a todos, com todo carinho, né? Que faz com que hoje a AGES seja referência no estado do Mato Grosso. Gente, e é tão pouco valorizado os profissionais de educação, na AGES parece que isso vai na contramão, né? Cada vez mais vocês investem nos profissionais. Mas, realmente, ser professor no Brasil hoje é ser corajoso, né? Isso, né? E faltou dois aqui que eu não posso deixar de falar, principalmente a turma da enfermagem, né? Professor Almir e professora Adriana, né? Que são enfermeiras aqui da rede pública, que também estão lá conosco, né? Passando um pouquinho do seu conhecimento, principalmente prático, né? Para os nossos alunos. Acho que agora eu fechei a conta. Ô, Dio, você que é profissional da enfermagem, mas também é profissional da sala de aula, o que é mais difícil? Eu acho que o mais difícil, Fernanda, é a sala de aula. Também eu acho que é mais prazeroso, né? Que nem a gente fala, com o professor a gente mexe com sonhos. E você, como enfermeiro, você mexe com vida. Eu acho que os sonhos é bem mais complexos, né? É simples de você destruir um sonho de uma pessoa no sonho de um adolescente, né? Então, eu acho que sala de aula tem essa complexidade, porque você está mexendo com sonhos, né? E sonhos não é uma coisa que tem que ser brincada, uma coisa que tem que ser levada bem a sério. É fantástico, realmente. Dia do professor. Você lembra o nome da sua primeira professora, Lucas? Não? Você lembra o nome da sua primeira professora, Jorge? Lembro. Antigamente a gente chamava de tia, né? Tia Mônica. Pois é, eu lembro. Eu falei no começo do programa da tia Maria Conceição. Foi minha primeira professora. Depois veio a tia Geralda, depois a tia Maria Conceição de novo. Depois a tia Edith e por aí foi, né? E aí só tia que rolava, né? Só tia, né, rapaz? Eita! Pois é, dia dos profissionais de educação. Mas você parabenizou os profissionais. Mas vamos falar de um outro assunto também bastante interessante. Está começando uma semana especial na Agis, né? Não, sim. No mês agora de outubro, né? Comemora a semana da fisioterapia. Então, aonde que a coordenadora do curso, professora Maria Eduardo, está organizando um evento, né? Belíssimo. Ano passado já foi extremamente caprichado. E esse ano ela está caprichando mais ainda. Aonde que ela vai vir alunos de Juína e Gorantã do Norte, né? Prestigiando o evento, né? E interessante, Fernando, que ela está trazendo uma coisa que está na vanguarda. a questões tecnológicas para a área da fisioterapia, né? Então, você vê, hoje até videogame hoje é saúde, né? Então, vou trazer a parte dos videogames relacionada à inteligência artificial no controle da fisioterapia. Olha que interessante, né? Que interessante aí as novidades. Você falou disso, eu lembrei. O meu time de futebol São Paulo foi o primeiro time a implementar o uso de jogos. Esses Xbox, Playstation, para a recuperação dos atletas. Sim. O descanso pós-jogo e o cérebro respondia melhor. Hoje já é comum isso nos grandes times, né? E a tecnologia ajuda e ajuda muito, né? Então, como a gente fala, né? Ah, mas isso vem aqui em Juara, é uma cidade interior, sim, né? Então, os nossos professores estão antenados a tudo que tem de novidade. E tentamos passar o que tem de melhor lá fora, né? Para a turma aqui dentro de Juara, né? Então, nós temos novidades, principalmente para o curso de fisioterapia. Então, daqui um pouco, estarei aqui falando alguma novidade que é de extrema valia, né? Para o curso e tanto para a instituição. E o novo curso, né? Se Deus quiser, está chegando aí um curso de anseio da sociedade. Que provavelmente no início do ano que vem, ou na metade do ano que vem, estamos aí matriculando. Qual é? Não posso falar ainda. É segredo? Então, tá certo. Obrigado, Diógenes, e parabéns a você e em seu nome de todos os profissionais de educação da área. E eu que agradeço e estender meus parabéns a todos os outros professores do município, né? Que estão nos ouvindo. E o Fernando, eu tenho um carinho particular, principalmente para os pedagogos, né? Então, você que é pedagoga e que está nos ouvindo, meu carinho, a minha admiração por você. Porque a gente fala, quando a gente fala de professor, que o pedagoga é o professor do professor, né? Que inicia lá na primeira infância. Então, meus parabéns.